Olá pessoal, estamos chegando com o programa Empresário em Foco aqui pela nossa RPTV, canal 8 da NET. Mais um programa bacana, mais uma informação fantástica e hoje trazendo uma pessoa muito interessante, muito bacana, Gilvan Passos, da Advogados. Passo Oliveira Advogados, olha que bacana. Informação importante por quê? Informação importante para os empresários, para os comerciantes. Informação importante em que sentido? Poxa, a gente paga tanto imposto, tanto imposto e nós descobrimos que é possível recuperar muitos dos impostos que os comerciantes, que os empresários pagam. É fantástica essa notícia, né? A gente vai saber como que é, como que se é feito isso, que empresa que faz isso, como que é feito essa situação toda aí e a gente quer aprender e quer passar para vocês os nossos telespectadores. Você é empresário, empresária, que ó, tem que fazer isso para pagar imposto nesse país. Você sabia que você pode recuperar muito do imposto que você paga? Interessante, hein? Daqui a pouco, dentro do nosso programa Empresário em Foco. Mas antes, eu quero aqui agradecer ao meu amigo Márcio, o Márcio, o Vinícius, que fica atrás da Câmara, o Arthur, toda a equipe de retaguarda da nossa RPTV, canal 8 da NET. Estamos falando para mais de 10 cidades, mais de 5 milhões de telespectadores. Olha que show! E eu quero que você seja feliz. Eu quero que você alcance o seu sucesso. Eu quero que você seja um empresário de sucesso, uma empresária de sucesso. Você que tem sonho, você que está sonhando, você que quer chegar lá, não desista. Vale a pena, você é uma pessoa próspera, você é extraordinário, com certeza absoluta. Como é extraordinário esse moço que está aqui do meu lado, Gilvan Passos, que vai dar o seu olá aqui para a gente e vai contar um pouquinho da sua história, esse trabalho maravilhoso que ele faz, ajudando muitos empresários a recuperar impostos que pagam em dobro, que pagam a mais, que pagam sem precisar pagar, nesse país chamado Brasil. Prazer receber você aqui, Gilvan, no nosso programa. Seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado, Ronaldo. Obrigado pelo convite, participar do programa Empresário em Foco. Nosso objetivo é levar conhecimento, levar informação para os empresários, né? Porque, além de advogado, eu também sou professor desde 2003, então nosso objetivo é divulgar essas informações que poucas pessoas conhecem e não sabem que estão pagando a mais. E hoje, 99% das empresas pagam mais tributos do que está na legislação. Oh, que bacana! Agora, antes de você contar essa novidade, tem muita gente que tem até medo disso, né? Mas como isso? E depois a receita vai ficar no meu pé? Não tem nada a ver. O que é seu, é seu. O que é do governo, é do governo. E a gente está falando de leis, a gente está falando em coisa séria. Você vai receber de volta aquilo que você pagou a mais, aquilo que você teve que tributar sem precisar, ok? Então, aguarde. Antes, a gente quer conhecer um pouquinho o Gilvan. Gilvan é de onde, lecionou aonde, é advogado, aonde fica a advocacia. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Bom, sou de Campinas, nosso escritório está instalado em Campinas. Nós temos duas empresas diferentes. Uma que trabalha com tese tributária, né? Que são ações tributárias. E também temos outras duas empresas, melhor dizendo. Uma de auditoria tributária e uma empresa de cursos e treinamentos. E para transmitir essas informações. Eu dou aula desde 2003, dou aula na PUC, em Leme, Valinhos, em outras faculdades de Campinas. E também em miniscursos e palestras. E nosso objetivo é sempre transformar, por meio dessa mídia digital, essas informações de uma forma mais coerente, mais simples, para o empresário entender, sem aquela linguagem jurídica, quais são os seus direitos. Olha que bacana. E isso é muito importante, né? E como que o Ronaldo descobriu o Gilvan? RNE, nossa reunião de negócios empresariais. Nosso querido amigo Thiago, que logo, logo vai estar aqui no programa também, falando sobre network, sobre o RNE, sobre essa história toda. O Thiago tem uma história muito bacana também, e muito show de bola. E logo, logo vai estar conosco aqui no programa Empresário em Foco. E o Gilvan esteve na Associação Comercial de Santa Bárbara do Oeste, numa das nossas reuniões do RNE, né? Agora, acho que foi, não foi presencial, foi? Foi presencial, né? Foi presencial, né? Foi antes da pandemia ainda, e está voltando agora para falar um pouquinho mais. Porque, gente, é um assunto muito importante e interessante, não só para o empresário, mas para todas as pessoas. Para você que amanhã quer ser um empresário de sucesso, né? Que está batalhando para ser um empresário de sucesso, é importante você aprender certas situações, certas coisas. E existe um grupo por detrás do Gilvan, que tem toda a tecnologia, toda a qualidade, toda a instrução para fazer tudo isso acontecer. Mas como é que funciona tudo isso, Gilvan? Eu gostaria de separar esse trabalho em duas partes. Uma que diz respeito a teses judiciais, que é na esfera judicial, e auditoria tributária, né? A primeira parte, auditoria tributária. A empresa GPOX é responsável por isso. Nós temos um sistema de inteligência artificial. Esse sistema, ele consegue fazer a leitura de todos os documentos da empresa, né? E ele identifica quais são os pontos eventuais de créditos. A gente não está aqui para criticar contador ou para ir contra o contador, mas o contador, ele não tem como ter toda a legislação, todas as informações de todos os negócios que ele toma conta, de farmácia, supermercado, empresa, comércio, enfim. Mas nós temos esse sistema que ele é alimentado por todas as informações do Brasil, de todos os estados, né? Então, a gente consegue fazer essa leitura e identificar os pontos de créditos. Em regra geral, o contador, para não pagar multa, para se esquivar de qualquer problema, ele aplica o alíquota cheia, alíquota maior que o governo determina. E, geralmente, ela não está com aquelas hipóteses de crédito. E é esses os pontos que a gente encontra e passa para o empresário. Por exemplo, quando você fala em alíquota, você está falando de PIS, COFINS? PIS, COFINS. São os impostos que todo mundo tem que pagar. Por exemplo, o PIS, COFINS, ele admite algumas compensações de alguns créditos. Então, aquilo que é insumo na empresa, então, se a empresa tem um prédio alugado, isso ela pode abater energia elétrica, gastos com uniforme, gastos com transportes, enfim. Existem algumas oportunidades de crédito que a contabilidade, geralmente, não faz isso sem ter por trás uma auditoria tributária. Esse é um dos pontos que a gente leva. Isso é feito com base na lei. A lei permite, nós vamos lá, identificamos e alteramos para o empresário. Mais importante, quando a gente faz esse trabalho, a gente faz uma varredura de toda a sua contabilidade. Se a gente encontrar algo errado, a gente vai identificar para ele e passar para ele, inclusive a base de dados correta. Porque a gente tem a base de dados de classificação de produto, de NCM, código EAN, de todos os produtos nacionais. É difícil a gente encontrar uma empresa que a base está correta. Então, quando ela contrata o nosso trabalho na auditoria tributária, a gente vai passar a nova base totalmente correta. E isso livra a empresa de eventual fiscalização. Porque um dos motivos para receber uma multa é a base incorreta. Então, esse trabalho vai trazer a fiscalização? Muito pelo contrário. Vai ajudar. Se algum dia ter fiscalização, a base de dados está correta e não receber multas por eventuais equívocos de lançamento, escrituração e assim por diante. E quem está dentro desse grupo? Quem pode se beneficiar? O que é o COFIS? O que é o PIS-COFIS? Como a gente classifica isso? Na realidade, na esfera administrativa, na auditoria tributária, existem algumas empresas do Simples Nacional que podem fazer essa recuperação. São empresas que vendem bebidas, cosméticos, produtos farmacêuticos, remédios e autopeças. Porque o PIS-COFINS, eles são pagos lá pelo fabricante, pela cadeia toda. Então, não deveria-se mais pagar PIS-COFINS. Quem está no Simples Nacional, ao emitir a guia DAS, lá contém novamente o PIS-COFINS. Então, o nosso trabalho vai ser retirar esse PIS-COFINS que já está pago pelo fabricante. E o comerciante, ao vender seu produto, não precisa pagar novamente. A gente consegue voltar aos últimos cinco anos e recuperar o que foi pago. Então, para o Simples Nacional, seria farmácia, loja de cosméticos, mini-mercados, bares, restaurantes, pet shops. Comércios que vendem esse produto. Agora, quem é do lucro real, lucro presumido, aí nós vamos ter uma outra situação. E aí, é totalmente divergente e a gente vai analisar todos os tributos. PIS-COFINS, ICMS, substituição tributária de ICMS, imposto de renda pessoa jurídica. Enfim, aí a gama de impostos a ser analisado é bem maior. E aí é que entra a tecnologia. Sim. Sem a tecnologia é impossível. É impossível, humanamente impossível, analisar cinco anos de documentos. É impossível. Olha que show, gente. Quando a gente fala em tecnologia, a gente não pode deixar de falar do nosso aplicativo IBA Eu Achei. O aplicativo IBA Eu Achei já está autorizado pelo Google Play, pela Apple Store. E olha aí, você está vendo na tela. Você pode baixar no seu celular, não tem custo nenhum. Você pode comprar pelo aplicativo. E o empresário, o comerciante, ele pode também fazer parte do aplicativo e vender pelo aplicativo. A taxa é a menor do mercado e você tem toda a comodidade do mundo. É muito bom. E já temos aí vários parceiros participando desse aplicativo IBA Eu Achei, que atinge aí a nossa americana Santa Bárbara e região. Então, se você quer fazer parte do aplicativo IBA Eu Achei, é só você ligar nos telefones que estão aí aqui embaixo na tela e que estão também no aplicativo. Você liga, a gente vai até você e cadastra você para fazer parte do IBA Eu Achei. Dá uma olhadinha aí para você ver. IBA Eu Achei Muito bem, estamos de volta. Bacana o aplicativo, né? Tecnologia. Tecnologia para ajudar você em tempos de pandemia, sem pandemia. A vacina está chegando, daqui a pouco vai começar a voltar tudo ao normal. Um novo normal ou não. A gente tem que tocar a vida. Nós temos que tocar para frente, olhando para frente, sonhando, batalhando, todo mundo trabalhando, que é o mais importante. E se o empresário puder recuperar uma parte do dinheiro que ele acabou pagando de imposto a mais, isso é importantíssimo, porque ele vai ter um caixa para investir na própria empresa, fazer um investimento para crescer ainda mais. É muito interessante isso. E já já o Giovanni vai falar sobre, dar alguns exemplos aí de resultados que já aconteceram. Mas antes, esse trabalho, ele é feito, além da tecnologia, ele é feito minuciosamente. É isso? Sim. Na auditoria tributária, a gente vai analisar os documentos dos últimos cinco anos da empresa, a sua estruturação fiscal, né? E o programa de inteligência artificial, ele já está parametrizado para encontrar os pontos onde a empresa tem eventuais créditos para serem analisados. Além do mais, esse programa faz a reclassificação dos produtos da empresa, de acordo com a legislação. Então, se tiver uma classificação errada, o programa já corrige. Que bacana. Quer dizer, não vai prejudicar, vai colocar a empresa em ordem. Isso é muito interessante, porque tem muita gente que fica com medo, né? E agora, vai olhar minhas contas, mas tem que olhar, porque se não olhar, como é que você vai achar que você pagou a mais e você tem dinheiro para receber? Na realidade, a recuperação de crédito tributário não chama fiscalização, não existe isso, porque isso é feito com base na legislação, né? Então, qualquer alteração que for realizada é com base na legislação. Um dos maiores problemas do mercado é a pessoa falar, tem crédito, ah, então vamos usar o crédito. Não é bem assim. O nosso trabalho é o seguinte, após encontrar esse crédito, para utilizá-lo, a gente vai ter que fazer novamente a escrituração dos últimos cinco anos. É fazer a contabilidade novamente, para o próprio sistema da receita gerar o crédito. Quando a Receita Federal constar lá um crédito de R$ 500 mil, aí o empresário pode usar. Não é simplesmente nós encontramos, ah, pode usar R$ 500 mil. Se não acertar a contabilidade, o que estava errado nos últimos cinco anos, é a mesma coisa que não ter o crédito. O que é comum no mercado? O pessoal encontra o crédito, mas não conserta o passado. Então, vai gerar problema, a fiscalização vai multar a empresa. E é bom a gente estar orientando, porque às vezes a pessoa fica preocupada, né? Ah, então eu fiz coisa errada. Não é que fez coisa errada, faltou o conhecimento. Existe agora a tecnologia para ajudar e isso faz com que você tenha muito mais credibilidade com a própria Receita Federal, é isso? Nosso objetivo é sempre compartilhar esse conhecimento e orientar pessoas, eu oriento vários contadores como fazer o trabalho. Porque não adianta ter o crédito se não souber fazer a estruturação de forma correta. Então, a gente compartilha esse conhecimento, inclusive com computadores, e explica como funciona. O que é errado é já identificar o crédito e começar a usá-lo antes da estruturação estar correta. É isso que vai gerar problema depois. Mas se você encontrar um crédito e fazer a estruturação de forma correta, dificilmente, é quase impossível chamar a atenção da Receita, porque o fiscal, ao analisar a documentação eletrônica, ele vai verificar que está totalmente de acordo com a legislação. Então, isso não vai gerar fiscalização. O posto de gasolina também entra nessa história? O posto de gasolina entra com relação ao ICMSST. É possível fazer dos últimos cinco anos, porque o posto, ao comprar os combustíveis, eles estão pagando o ICMSST com base em um valor prefixado pelo governo. Um exemplo clássico assim, vamos supor que o ICMSST foi estipulado em R$ 4,00 o litro. Então, ele pagou 18% de R$ 4,00. Só que, na realidade, ele vende lá, bomba lá, por R$ 3,00. Então, ele pagou o imposto sobre R$ 1,00 a mais. Esse valor que ele pagou a mais, ele pode ter de volta. Isso é muito comum em vários estados, mas, principalmente, no estado de São Paulo. Olha que interessante. Então, existem N situações que podem ajudar nessa recuperação de crédito. É lógico que há um trabalho a ser feito. E, nesse trabalho a ser feito, quando é que você, o escritório que faz esse trabalho, ganha? Existe um pagamento à vista? Como é que vocês trabalham nessa questão de recebimento? Existem dois tipos de trabalho. Tem uma empresa de auditoria tributária. Em regra geral, nessa empresa de auditoria tributária, o trabalho é pago no ex, então, é feito toda uma análise. Quando o crédito está disponível para o cliente, depois de ter feito toda aquela escrituração novamente, o empresário paga um percentual sobre o que for recuperado. Antes, ele não paga nada. Não. Então, esse é um dos trabalhos. Na esfera judicial, já é um pouco diferente. Na esfera judicial, nós temos teses tributárias para adequar a norma ao direito tributário. Por exemplo, o imposto tem que incidir sobre o produto, o seu custo e a sua margem. Então, para compor a base de cálculo do imposto, deveria ser quanto você gastou, seu lucro, deu 100, então nós vamos aplicar o imposto sobre esse 100. Na realidade, hoje, nós temos imposto sobre imposto. O PIS e COFINS incide sobre o ICMS. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica incide sobre o ICMS. Então, essas situações, a gente precisa de uma autorização judicial. Aí são teses tributárias. Então, tem que buscar na justiça uma autorização do juiz para ter uma sentença determinando que a empresa tem o direito a recuperar isso que foi pago a mais. Aí, a forma de contratação é diferente. Em regra, é no êxito. Mas aí, cada caso é um caso, porque nós temos mais de 30 teses possíveis para segmentos diferentes. Então, cada empresa tem um tipo de tributo que ela pode recuperar. Então, em regra, o trabalho é no êxito. Mas, e no êxito, e dependendo do recebimento do cliente. Então, o cliente nunca paga na entrada. Ele só paga depois que o dinheiro caiu no bolso dele. O que traz uma segurança grande. Porque primeiro ele recebe. Tranquilo, tranquilo, né? E a gente está falando aqui em tecnologia, em imposto, em um monte de coisa interessante. Eu quero chamar o meu amigo Marcelo Bazanella. Ele sempre traz informações importantes sobre a tecnologia da informação. Marcelo, é com você, meu amigo! Olá, Marcelo Bazanella por aqui, da JB Soluções em Tecnologia da Informação. Como vocês já sabem, estou gravando uma série de vídeos para o programa Empresário em Foco, do nosso querido amigo Ronaldo dos Reis. Nessa série de vídeos, eu falo sobre o alinhamento da tecnologia da informação e os negócios. Bom, voltando das férias, espero que todos tenham passado bem. E esse ano de 2021, ele começou a todo vapor. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre fraudes em boletos bancários. Esse ano de 2021, ele começou com tudo. A gente está recebendo uma série de informações e notificações relacionadas a fraudes com boletos bancários. Então, eu vou passar algumas dicas simples e rápidas para que seja evitado esse tipo de incidente, esse tipo de problema dentro da sua empresa. Bom, primeiro, ter bons sistemas de cibersegurança na sua empresa, desde endpoints, fários, enfim, e, se possível, uma boa empresa de tecnologia da informação, auxiliando vocês. Depois, sempre observar o remetente dos e-mails que estão chegando esses boletos. Caso o remetente for desconhecido ou um e-mail, de certa forma, estranho, muito provavelmente é algum tipo de fraude. Então, esse é um ótimo indicador, é um ótimo sinal para saber se realmente esse boleto é legítimo ou não. Na dúvida, ligue para o remetente, ligue para a origem, quem está emitindo o boleto e confirme se esse boleto, de fato, foi emitido, foi enviado naquela data, naquela hora. Certifique-se de que aquele boleto é legítimo. Logo do banco, os dados, enfim, da empresa, CNPJ. E, por fim, principalmente, quando você for fazer o pagamento do boleto, lá onde tem a tela de confirmação do seu banco, do seu banco de preferência, quem está recebendo esse boleto, de fato, os dados que esse boleto realmente está sendo pago. Então, lá na tela do seu banco, ainda que no boleto tenha os dados da empresa, da empresa legítima, pode ser que o código de barra tenha sido fraudado. Então, ainda que no boleto os dados estejam corretos, na tela de pagamento do seu banco, lá sim vão estar os dados, o destino, né? Para onde o valor que aquele boleto contém está indo, está sendo destinado. Então, digamos aí que esse é o passo mais importante, você realmente conferir no seu banco os dados na tela para onde esse valor está sendo destinado, tá? Bom, pessoal, espero que tenha sido útil minhas dicas aí. Um ótimo ano a todos. Contem comigo. Um abraço e até a próxima. Estamos de volta com o programa Empresário em Foco aqui pela nossa RPTV, canal Boa em Tudo a Net. Estamos falando para mais de 10 cidades, para mais de 5 milhões de telespectadores dessa região maravilhosa que é a região de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Campinas, essa região fantástica, maravilhosa. E você está assistindo o programa Empresário em Foco. Estamos entrevistando o nosso amigo Gilvan Passos, ele que é advogado, é professor e trabalha com essa questão da tributação, ou seja, recuperação de impostos que são pagos a mais para o governo. Muito interessante. Mas, ó, a gente vai faturar agora, já já a gente volta, porque daí ele vai falar um pouquinho de algumas empresas que já estão aí recebendo e fizeram esse trabalho e tiveram um retorno interessantíssimo, porque vale a pena, viu? Afinal de contas, é seu dinheiro, né? Não é dinheiro do governo, é seu, tá certo? A gente volta já já com muito mais Empresário em Foco para você. A ótica visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha, 458 Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Eba! Fone 3473-2218. Landarine Indústria de Massas. Uma empresa séria fundada em 1999, sediada em Santa Bárbara do Oeste no estado de São Paulo, sempre atuou no segmento alimentício oferecendo produtos de qualidade, reconhecida nos principais supermercados da região, outros estados, Estados Unidos e Europa, certificados pela FDA. Massa para pastel, massa redonda para pastel, massa fresca com ovos para lasanha e massa de batata para nhoque. Um sabor exclusivo que só a indústria de massas Landarine sabe fazer. Coloque sabor em sua vida. Compre as massas Landarine. Realize seu sonho de conhecer o Brasil e o mundo viajando com planejamento e tranquilidade na Rosanatur Turismo. A Rosanatur Turismo realiza seu sonho enquanto você relaxa e se diverte nas suas férias. Rosanatur Turismo, Avenida da Indústria 678, Jardim Pérola, Santa Bárbara do Oeste. No supermercado Pérola você encontra de tudo para a sua família. Tudo fresquinho e de primeira qualidade. Espaço e ambiente agradável aliado ao melhor preço da cidade. Em dois endereços para melhor te servir. Rua Profeta Estras, 495, no Jardim Laodice. E Rua Itaúna, 354, no Jardim Icaraí, em Santa Bárbara do Oeste. Venha conhecer e comprar no supermercado Pérola, o supermercado da família. A Rosanelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório, visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosanelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosanelli Móveis para Escritório. Avenida Major José Levi Sobrinho, 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Salles, 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins, 235, centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosanelli Móveis para Escritório. Há 50 anos servindo melhor para você. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação, metodologia comprometida com a inovação, educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos. Estamos há 26 anos preparando o seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos. Rua Porto Alegre, 426 a 446. Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. Estamos de volta com o programa Empresário em Foco pela nossa RPTV, canal 8 da NET. Estamos falando para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. E eu agradeço pela audiência. E agora, dentro do nosso programa, o quadro Conheça o Comércio de Santa Bárbara do Oeste. Aqui do nosso lado, eu trago a presença do Tiago, que faz parte do comercial da SISB, porque a associação tem vários serviços que ela oferece para os seus associados. E um deles, principalmente em tempos de pandemia, é o CRC. E a gente vai saber como é que funciona, o que é. Mas, Tiago, prazer enorme ter você dentro do programa. Olá, Ronaldo. Tudo bem? Prazer é todo meu de estar participando aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer também ao Sr. João pela oportunidade. Bom, e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a CRC. É um benefício que nós utilizamos, nós temos dentro da SISB. Quem é sócio pode utilizar, pode usufruir sem custo algum, tá? Hoje, a nossa central de recuperação de crédito, resumindo, só para vocês entenderem, CRC é o quê? Central de recuperação de crédito. Como ela funciona? Retomando, hoje ela é constituída por cinco meninas que entram em contato com os devedores dos sócios e procuram fazer o melhor acordo para ele, para que ele possa estar quitando suas dívidas. Então, para que não haja esse desgaste entre o empresário e entre o vendedor, nós disponibilizamos esse serviço para vocês, tá? Então, o associado tem todo esse benefício aí para usufruir quem é sócio da associação. E você que ainda não é sócio, por favor, procure a Associação Comercial de Santa Bárbara do Oeste e venha usufruir desses benefícios, ok? Os associados vão ser conhecidos a partir de agora, dentro do programa Empresar em Foco, conheça o comércio de Santa Bárbara do Oeste. Aliás, gente, deixa eu apresentar aqui para quem não conhece ainda, o nosso aplicativo Eba Eu Achei. Olha, taxa, a menor taxa do mercado para o empresário, para o comerciante e para o consumidor a maior facilidade de compra. Está chegando para Santa Bárbara do Oeste e região, o Eba Eu Achei. Já, já você vai conseguir baixar no seu celular e fazer as compras direto do seu smartphone. Show de bola! Veja aí o Eba Eu Achei. Eba Eu Achei. Estamos de volta! É, Eba Eu Achei. A Associação Comercial, ela já já vai ter o seu marketplace, já já vai ter muitas coisas muito interessantes. Inclusive, gente, a gente está com a Universidade das Empresas, praticamente, a parceria já está nos finalmentes e os empresários vão ter mais benefícios com relação a isso. Já estão sendo acessorados pelo nosso querido Danilo, muito legal, mais um serviço, um oferecimento da SISB para os seus associados. Agora tem mais, né? Ainda falando do nosso comercial, da Associação Comercial, agora eu quero apresentar a Regina. E a Regina também tem um serviço muito bacana e muito especial para os associados da SISB. Regina, prazer enorme ter você aqui. Obrigada, Ronaldo, pela oportunidade. A gente agradece também o Sr. Presidente e o Sr. João. E, realmente, a associação, ela tem vários benefícios e um dos benefícios que eu vou falar para vocês é o serviço de inteligência analítica, que nós somos parceiros da Boa Vista SCPC. É um birô de crédito que oferece uma inteligência analítica para você avaliar o CNPJ ou o CPF de quem você está fazendo a negociação. Então, se você faz a concessão de crédito, você tem o serviço de prestação de serviço e você vende algum produto, a Boa Vista, ela tem esse serviço de inteligência analítica que ela analisa o CPF e o CNPJ de quem você está fazendo a venda para verificar como é que está a forma de pagamento, para verificar como está o comportamento de pagamento do CNPJ ou do CPF que você está fazendo a negociação, que você está concedendo o crédito. Então, esse serviço é bem interessante. Nós estamos, inclusive, com um serviço de consultas nova, que é o Acerta e o Define Positivo, que é um produto novo, que dá um parâmetro geral de como está sendo o comportamento do CNPJ e do CPF para você fazer uma concessão de crédito adequada e mais assertiva. Então, é um dos serviços que a associação oferece para a indústria e para o comércio da cidade de Santa Bárbara. Esse é o famoso SCPC. Exatamente, da Boa Vista, SCPC. Muito bacana. Está vendo? São benefícios, são coisas importantes que a associação comercial apresenta para os seus associados. Tem muito mais, tem as parcerias com as faculdades, tanto a Unissal, a Anhanguera, várias faculdades da nossa região. Tem parceria com a Uniodonto, onde o associado pode oferecer também para os seus colaboradores e o preço é desse tamanhozinho. Já já está chegando a parceria também com, provavelmente ainda não está certo, mas com a Unimed, entre outras coisas maravilhosas que a nossa Associação Comercial Industrial de Santa Bárbara do Oeste oferece. Obrigado, Regina. Deixa eu trazer aqui agora então a nossa gestora comercial, a Claudina, que vai falar também de um outro benefício. Aliás, olha empresário, se você precisa contratar estagiário, não se esqueça. Primeiro, dê uma ligadinha na Associação Comercial, porque olha só, presta atenção, que bacana, um trabalho muito legal para favorecer todos os empresários de Santa Bárbara do Oeste, principalmente os associados. É isso, Claudina. Prazer em tê-la aqui no nosso programa. Obrigada, Ronaldo. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Queremos agradecer a todos os parceiros, a produção do programa, ao nosso presidente, senhor João Batista, pela oportunidade. E eu vou falar um pouquinho sobre a parceria com o Instituto Talentes. Na verdade, a Associação Comercial de Santa Bárbara, ela firmou uma parceria com o Instituto Talentes. E esse instituto faz a captação de colaboradores, estudantes que estejam cursando o ensino médio técnico. A partir dos 16 anos, eles podem ingressar no mercado de trabalho e a CISB faz essa ponte junto com o Instituto Talentes. A gente faz toda a captação, entrevista, prepara os candidatos e envia para os nossos associados, as empresas que precisam dessa mão de obra, não tem vínculo empregatício, é fácil, rápido, prático e tenho certeza que vai atender todas as necessidades dos nossos associados. Todo o trabalho de preparação, contratação, tudo é feito pela Associação Comercial? Através do nosso site, www.sbo.com.br. Dentro do nosso site, você tem um link onde você pode enviar o seu currículo. Também pode entregar no balcão, nos balcões da Associação Comercial, tanto na área central como na área da Zona Leste. Nós podemos receber esses currículos no balcão. Então, é feito o processo seletivo, após o processo seletivo, a entrevista e nós vamos direcionar esses colaboradores para a empresa que solicitar de acordo com a necessidade de cada um. A associação já tem um pedido de contratação de dois estagiários, né? Sim, inclusive está aí no nosso site, né? Um convite a todos os estudantes que estejam estudando no Ensino Médio e Técnico e podem colocar seus currículos lá no nosso banco e aguardar. Então, você pode levar o seu currículo até o balcão, na Rua Duque de Caxias, 490 Centro, de Santa Bárbara do Oeste, ou na Rua Limeira, também ali na Rua Limeira, entre o 1802, se não me engano, que é onde fica a subsede da Associação Comercial, ou você pode mandar para o comercial arroba assisbsbo.com.br, vai direto no e-mail da nossa gestora e você manda o seu currículo lá e se apresente, se cadastre, quem sabe está aí a oportunidade, tá legal? É para a área administrativa e é pessoal do Ensino Médio e Técnico. Legal, gente, olha, esse vai ser o quadro do nosso Conhecendo o Comércio de Santa Bárbara, que é um oferecimento da Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste. Próximo programa, estaremos também apresentando dois associados que fazem parte da Associação Comercial, para que você conheça ainda mais o comércio de nossa cidade. A gente vai para um giro comercial, já já a gente volta com a última parte do programa Empresário em Foco, para você! A ótica visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita! Ótica visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha, 458 Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Eba! 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 Landarine Indústria de Massas. Uma empresa séria fundada em 1999, sediada em Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo, sempre atuou no segmento alimentício oferecendo produtos de qualidade, reconhecida nos principais supermercados da região, outros estados, Estados Unidos e Europa, certificados pela FDA. Massa para pastel, massa redonda para pastel, massa fresca com ovos para lasanha e massa de batata para nhoque, um sabor exclusivo que só a indústria de massas landarine sabe fazer. Coloque sabor em sua vida, compre as massas landarine. Realize seu sonho de conhecer o Brasil e o mundo viajando com planejamento e tranquilidade na Rosana Tur Turismo. A Rosana Tur Turismo realiza seu sonho enquanto você relaxa e se diverte nas suas férias. Rosana Tur Turismo, Avenida da Indústria 678, Jardim Pérola, Santa Bárbara do Oeste. No supermercado Pérola você encontra de tudo para a sua família. Tudo fresquinho e de primeira qualidade. Espaço e ambiente agradável aliado ao melhor preço da cidade. Em dois endereços para melhor te servir. Rua Profeta Estras 495, no Jardim Laodice. E Rua Itaúna 354, no Jardim Icaraí, em Santa Bárbara do Oeste. Venha conhecer e comprar no supermercado Pérola, o supermercado da família. A Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório. Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Derede, em Limeira. Avenida Campos Salles 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório. Há 50 anos servindo melhor para você. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade. Comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil. Ensino Fundamental 1 e Ensino Fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos. Há 26 anos preparando o seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos. Rua Porto Alegre 426 a 446. Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. Estamos de volta com o programa Empresário em Foco aqui pela nossa RPTV, canal 8 da NET. Estamos falando para mais de 10 cidades, para mais de 5 milhões de telespectadores. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Esse é o nosso programa e nós estamos focados no empresário. Estamos focados em coisas interessantes que podem ajudar você, ajudar o empresário, ajudar o comércio, ajudar a todos aqueles que querem crescer, que têm sonhos, que querem realizar, querem prosperar. E eu espero que você seja um deles, ok? Mas, Jovan, conta para nós como é que funciona. Você já atuou em quais segmentos? Já teve algumas empresas que tiveram retorno com esses processos? Bom, existem processos que o STF já julgou a matéria, então, ao distribuir a ação, o juiz já determina a redução da alíquota. Então, processos que retiram o ICMS da base de cálculo do Fisco Fins. Distribuiu a ação, no mês seguinte a empresa já paga menos. E aí vai depender do faturamento dela, mas já é representativa, às vezes 10 mil, 20 reais a menos na guia, no próximo mês e assim pelos meses seguintes até o final da ação. Então, essa ação, o efeito já é imediato. O outro é que diz respeito à folha de pagamento. Então, é possível reduzir o valor do INSS sobre algumas verbas indenizatórias e também sobre aquela parte terceiros, geralmente é 5,8 da folha que a empresa paga para os terceiros. É possível, vamos me desliminar, para reduzir isso drasticamente. Então, já vai diminuir o valor do GPS do mês seguinte também. Então, isso traz um alívio mês a mês para a empresa, essas ações sim. As demais, é preciso ter um final, uma decisão final ou um posicionamento final do STF. Então, a gente entra na atuação para resguardar o direito do cliente, mas nada é compensado sem autorização judicial antes. Isso na esfera judicial, tá? Isso demora quanto tempo? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu vou entrar com essa ação, eu vou pedir o meu dinheiro de volta, mas vai demorar 5, 10 anos. Então, veja bem, isso vai depender de cidade para cidade, porque como a gente atua em várias cidades e até em outros estados, a diferença é enorme de tempo. Mas, quando a gente entra com uma ação, a partir da distribuição, volta 5 anos para trás. Então, garantiu 5 anos. Se essa ação demorar mais 5 anos, você tem 10 anos de crédito para recuperar. O importante é isso, porque quanto mais tempo demora para distribuir essa ação, você vai perdendo os créditos anteriores. Então, o que não pode é entrar com a ação e já compensar o crédito sem ter a decisão final, porque pode correr o risco de uma reversão e ter que pagar mais do que compensou. Então, a gente não trabalha dessa forma, correto? E a gente orienta os nossos alunos, assim por diante, é só compensar quando tem uma ordem judicial permitindo a compensação. Isso na esfera judicial. Na esfera administrativa, que daí a empresa de auditoria administrativa pode fazer isso, a compensação é ao término do trabalho e ao término da escrituração fiscal, já pode compensar. Aí já começa a ter o benefício. Isso pode durar o quê? 6 meses? Auditoria? Não, auditoria é um mês. Um mês? Um mês, no máximo. Se for uma empresa do Simples Nacional, é mais rápido ainda. Por exemplo, uma loja de sapatos. Loja de sapatos. Entra nisso também ou não? Sim, se a loja... Veja bem, do Simples Nacional, como a maioria estão no Simples, só loja de cosméticos, mercados, bares, restaurantes, farmácias e pet shop. Revendas de bateria, revendas de pneu também, que entram em autopeças. Essas, as outras, não têm nada a acreditar. Do Simples Nacional, existe uma outra hipótese que eu não mencionei no início, que são empresas distribuidoras que vendem para outro estado. Então, essas empresas podem ter uma diferença aí do ICMS, aquele chamado de FAO, que é uma diferença de ICMS. Empresas do Simples Nacional que vendem para outro estado, pode sim fazer uma recuperação referente a isso. Agora, a maioria das recuperações dos outros tributos é lucro real e lucro presumido. Lucro real é onde a gente encontra mais pontos de crédito em favor da empresa. É muito interessante isso. Às vezes a pessoa fala assim, mas deve ser muito pouquinho. Qual é o valor, em torno de quanto a gente está falando com relação à recuperação nesses cinco anos de auditoria? Olha, isso é difícil estipular porque vai depender do segmento, do negócio. Uma loja de cosméticos, por exemplo. Uma loja de cosméticos, como a maioria dos produtos tem isenção, não é isenção, mas o Piscofins já foi pago, o Piscofins monofásico, eu diria que entre 50 e 60 mil é a média, que é a mesma média de uma farmácia, mais ou menos, uma autopeças, dos últimos cinco anos. Depende do tamanho também. Mas essa seria uma média. Eu já tive farmácia que passou de 100 mil reais de recuperação dos últimos cinco anos. Uma farmácia. Uma farmácia. Imagine uma rede. Só que a rede, aí já não está muito simples nacional, aí seria um outro tipo de trabalho. Agora, empresas do lucro real e lucro presumido. Uma distribuidora, por exemplo, é muito comum encontrar, em média, 500 mil reais, 400 mil reais de crédito dos últimos cinco anos. Então, empresas que são distribuidoras, materiais elétricos, materiais de construção, supermercados também. Então, a gente encontra vários pontos de crédito nos supermercados. Indústria também. Muito interessante. O imposto, ele tem que ser pago, né? A gente tem que cumprir com as nossas obrigações. O empresário, ele cumpre com as suas obrigações. Mas pagar duas vezes é um negócio de louco, né? Na realidade, o nosso estudo, todo o nosso trabalho de transmitir esse conhecimento, é porque já foram realizados estudos que o Brasil tem cerca de 4 trilhões de créditos tributários que as empresas poderiam pedir de volta. É muito dinheiro. 4 trilhões. Publicação do valor econômico. 99% das empresas, para pegar todo o CNPJ, pagam algo a mais. Então, é uma política do Estado sempre receber mais, mais e mais. Eles sabem que estão recebendo a mais, mas só tem direito àquele que vai atrás. Quem não vai atrás, pagou a mais e perde o dinheiro. Agora, você imagina se todo mundo fosse atrás. É muito interessante. Não teria como pagar. Não seria possível, porque é muito dinheiro para pagar. Então, nem todos vão. Alguns têm medo, falta de conhecimento. Nosso principal objetivo... Eu digo que a maioria tem medo, né? É transmitir o conhecimento. É que as pessoas saibam e aí procura, cada um, o seu profissional, aquele de confiança, que saiba fazer esse trabalho, porque tem que fazer de uma forma adequada também, para não ter problema. Mas é transmitir esse conhecimento para o empresário. E há quanto tempo vocês estão trabalhando nessa questão de transmissão de conhecimento, de ajudar os empresários nessa área? Olha, transmissão de conhecimento, eu trabalho desde 2003. Eu dou aula desde 2003 e eu sempre estou compartilhando informações de uma forma ou de outra. Hoje, com as mídias sociais, com eventos, palestras, fica mais fácil. Antigamente, era um pouco mais limitado. Mas a gente procura transmitir e a gente está tentando, por meio do Instagram, Facebook, LinkedIn, sempre publicar informações relevantes aos empresários e demonstrando qual é o caminho a ser seguido. Ele tem mais ou menos como se fosse um mapa ao tesouro. Ele pode pegar essas informações e levar para o seu profissional de confiança e tentar buscar ou consultar alguns profissionais para saber qual pode realizar o seu trabalho com segurança. Isso é muito interessante, é muito importante. E você que é empresário e está assistindo agora, eu acho bom você prestar bastante atenção e buscar aquilo que é seu. Tem muito dinheiro que pode ser recuperado para as empresas, para os empresários. Ainda mais nesse momento tão difícil que nós estamos passando, com relação à pandemia e essa questão toda, onde tem muita gente buscando recursos para continuar sobrevivendo. Então, a gente precisa realmente buscar. E o custo só vai existir no final da história, ganhando a ação. Isso é muito importante e eu acho o trabalho de vocês maravilhoso, Giovanni. Posso tocar um ponto? Muita gente, às vezes, questiona o nosso trabalho. Ah, mas eu tenho débito. Eu posso fazer esse trabalho? Não só pode, como deve. Porque a empresa que está devendo, vamos supor que está devendo 2 milhões. Com o nosso trabalho, ela vai reduzir as bases do governo. Então, ela, desde ter uma dívida de 2 milhões, passa para 1 milhão e meio, 1 milhão e 200. Então, ela diminui o valor da dívida. E, às vezes, o que ela tem para recuperar também, que ela pagou a mais, abate no valor da dívida. Eu já tive casos que esse valor foi o suficiente para pagar a dívida do empresário. Ou seja, ele se livrou do que ele estava devendo para a receita. Então, na realidade, todos têm o direito. Então, o importante é o empresário ir lá. Às vezes, ele não está dando conta de pagar tudo, porque está pagando imposto a mais. Se ele pagasse o imposto corretamente, ia sobrar o dinheiro no final do mês para ele. Esse é um exemplo clássico. Aliás, a carga tributária brasileira é um negócio fantástico, gente. É um absurdo o que o empresário brasileiro... Acho que o empresário brasileiro é o que mais paga imposto no mundo, né? Olha, se levar em consideração o benefício que vem em troca, com certeza, sim. Mas é uma das cargas tributárias mais pesadas e mais complexas, se não for a mais complexa do mundo. Show de bola! E nós estamos apresentando aqui o nosso programa Empresário em Foco pela nossa RBTV, canal 8 da NET. E, gente, olha, eu quero apresentar aqui os ganhadores da promoção da Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste, a nossa SISB, que fez a entrega dos prêmios da campanha de Natal. Aliás, uma americanense foi a ganhadora da moto. A Suelen foi a ganhadora da moto. Ela mora aqui no bairro Cordenuncie, em Americana. Ela ganhou essa linda moto que você está vendo aí na tela da sua televisão agora. E, além da moto, nós distribuímos também cinco bicicletas maravilhosas, dez malicompras de R$ 250,00 e duas viagens, né? Uma para Natal, que foi a Daniele que ganhou, e a outra para Porto Seguro, que foi o oferecimento também da nossa querida Rosanatur Turismo. E, olha, show de bola, a Associação Comercial está de parabéns por ter presenteado essas 18 pessoas nesta campanha de Natal. E a nossa campanha de Natal foi um grande sucesso em Santa Bárbara do Oeste, a campanha da nossa Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste. Então, voltamos aqui para dar aquela finalizada no programa, um assunto tão importante como esse. O Jovan é uma pessoa fantástica, ele está aberto para qualquer dúvida que vocês tenham. Jovan, a gente fica meio assim, eu sou ligo nessa situação, né? Então, às vezes, a gente não entende muito. Mas a gente sabe que imposto é um negócio sério, precisa ser pago, mas também não precisa pagar o que não deve, né? É, na realidade, o assunto é complexo, seria para várias horas de conversa, né? Então, a orientação é buscar um profissional de confiança, para sanar essas dúvidas, buscar informações na internet também, nas redes sociais. E se não encontrar, também pode nos procurar. A gente está aberto para ensinar as pessoas, para passar esse conhecimento e dar a melhor orientação possível. Cada um pode buscar o seu profissional no mercado e resolver da melhor forma possível. Eu consigo, então, recuperar todo o imposto que eu paguei a mais em um ano? Na realidade, eu recupero os últimos cinco anos. Ah, tá. Não, eu estou falando assim. Às vezes, o empresário fica pensando, poxa, mas eu vou fazer essa questão de recuperação e vai demorar muito. Não demora. Ah, não, não. Isso é rápido. A auditoria tributária é rápida. Um mês, é mais ou menos isso. Agora, ações tributárias que buscam tese tributária, só tem dois casos, que é de piscofins e folha de pagamento, que o resultado é rápido. Os demais, eu oriento a esperar a decisão final do STF e aguardar o final da ação. É a minha orientação. Se outro profissional libera para compensar antes, aí tem que acertar com ele. Mas a gente ensina sempre os alunos, o pessoal, a esperar a decisão final para aí usar o crédito. Legal. Então, olha, procure uma pessoa de confiança. Eu indico aqui o nosso querido Jovan, porque conhece tudo nessa área, tem por detrás dele um respaldo tecnológico muito interessante. E isso é muito importante. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Pode deixar suas considerações finais. Obrigado por você ter atendido o nosso convite. Porque essa é uma questão que os empresários precisam saber, precisam estar atentos. Porque, às vezes, o cara até pensa em se matar porque não consegue pagar uma dívida. E, de repente, tem todos os recursos e tem dinheiro lá sobrando para pagar e até sobrar para investir na própria empresa. Eu agradeço a oportunidade. Coloco-me à disposição da associação, do programa, se precisar, eventualmente, voltar a tirar outras dúvidas dos empresários. Porque o nosso objetivo é ajudar os empresários. Então, transmitir esse conhecimento para ele saber que tem como regularizar e ter um ano mais tranquilo do que aquele que foi em 2020. Então, poder pagar menos imposto, ter um dinheiro em caixa, transformar aquele dinheiro que está no papel da contabilidade em fluxo de caixa, pegar aquele valor pago a mais e usar na sua empresa, e reinvestir na sua empresa. Então, o nosso objetivo é esse, levar esse conhecimento para ajudar os empresários a prosperar na carreira. Uma última pergunta. O pessoal que trabalha com cabeamento de internet, essas coisas, também entra nesse esquema? Sim, sim, também. Com certeza, essa atividade é possível. Muito interessante. Falamos com o Jovan Passos, da... Passos de Oliveira Advogados e também representa a GPOX Tax Consulting, que é uma empresa de auditoria. Dá para achar na internet o pessoal tranquilamente. Sim, está na internet, nas redes sociais. Tudo bem. Redes sociais, valeu, Facebook. Gente, muito obrigado mais uma vez ao nosso querido Márcio, ao nosso querido Vinícius, toda a retaguarda da nossa querida RPTV, canal 8 da NET. Falamos para 10 cidades, mais de 5 milhões de telespectadores. Quinta-feira tem mais, tem programa novo, tem programa Empresário em Foco para você. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho